Se a casa sou eu Se a casa sou eu Vem decorar Essa casa Com o seu O Senhor Se a casa sou eu O morador é você Pode entrar E se quiser mudir as coisas de lugar E se quiser mudir as coisas de lugar Se a casa sou eu O morador é você Pode entrar E se quiser mudir as coisas de lugar E se quiser mudir as coisas de lugar Se a casa sou eu O morador é você Pode entrar E se quiser mudir as coisas de lugar E se quiser mudir as coisas de lugar Se a casa sou eu O morador é você Pode entrar E se quiser mudir as coisas de lugar E se quiser mudir as coisas de lugar E se quiser mudir as coisas de lugar